Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse lugar maravilhoso com essa brisa generosa aqui e os passarinhos, a companhia dos canários, dos sabiais, para compartilhar com você mais uma sacada quântica. É o seguinte, a sacada de hoje é fantástica. Vivemos numa cultura em que somos orientados a reproduzir os arquivos das experiências alheias. O que você carrega é uma experiência sua? Isso é uma pergunta. Seja um cientista de si próprio. O seu corpo-mente é o maior laboratório vivo desse planeta. Investigue-se. Olha gente, é tão comum na nossa cultura você ouvir histórias de juízes que vivem envolvidos com corrupção, vivem envolvidos com tráfico de drogas. É muito comum você ouvir histórias de professores que estão agindo de uma maneira muito pouco educativa com seus alunos. É muito comum você ouvir histórias de médicos que estão lidando de forma completamente fora da ética, tanto com seus colegas de profissão quanto com seus clientes, seus pacientes. Então o que acontece? É muito comum na nossa cultura as pessoas obterem os conhecimentos, ou seja, eu me lembro quando eu estudava para vestibular, tem aquela quantidade de informação que você não sabe para que vai usar aquilo ali. E a maioria das coisas a gente esquece porque não foi ensinada dentro de uma lógica de contextualização. Então nós temos uma cultura de quantidade, você aprende as coisas, mas você não pratica aquilo. Você não põe em prática. Então é comum as pessoas estarem dando aulas de assuntos, de coisas que elas nunca vivenciaram, entendeu? Então você está falando das experiências alheias. E é por isso que eu sempre digo a vocês, põe em prática essas sacadas quânticas, porque isso é a minha experiência de vida. Você pode apenas comentar a minha experiência de vida, mas você não vai saber se você não viver. Você precisa dar o seu testemunho. E para dar o seu testemunho você tem que viver a experiência, você tem que pôr em prática isso. Para que a gente não fique reproduzindo essa cultura pobre de estar apenas falando das experiências dos outros. Ou seja, o que você está vivendo, o que você está falando é uma experiência sua ou você está falando das experiências alheias? Se você está falando das experiências alheias, é muito pobre isso. Ou seja, vivencie cada coisa na sua vida. Treine. Treine o seu pensamento, o seu cérebro. É um arquivo gigantesco que está só esperando aí que você compreenda isso e o use como um grande laboratório para que você realize as suas experiências. Por isso que eu costumo dizer que hoje eu sou um professor de pessoas livres. Ninguém é obrigado mais a assistir minhas aulas. E também o meu papel é estimular que você se transforme em um cientista de você mesmo. Ou seja, observe-se. Observe o seu corpo, observe a sua mente, observe as suas emoções, observe os seus pensamentos predominantes, suas crenças. Se você começar a se observar e comparar esse estado vibracional, seu predominante, com tudo o que acontece em torno de você, você vai perceber que você está criando a sua realidade. E se você é o criador da sua realidade, significa que você pode aprimorar essa realidade que está se manifestando a partir de você. Então fica aí a dica para que você põe em prática, você saia dessa cultura pobre de simplesmente reproduzir os conhecimentos alheios e viva a experiência. Conta a sua história. Por isso que eu peço sempre que você deixe seu comentário, deixe seu feedback, dê o seu retorno que a gente vai aprimorando o que a gente está fazendo a partir desse feedback, desse retorno que você está dando, porque o que nós estamos falando aqui é acessível a qualquer ser humano. Desde que a pessoa se envolva, desde que a pessoa pratique. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso aí, vai lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br, você vai conhecer meus livros, os meus DVDs, você vai poder saber os cursos que eu dou também nessa área. Se você tiver interesse de se aprofundar nessa jornada, será um prazer ter você conosco, tá bom? Então acompanha também a gente lá no Quantum Cast, o nosso podcast é o mais ouvido hoje do Brasil na área de saúde. Se você quiser nos acompanhar em áudio, também é um prazer estar com você também, dando essas dicas através do podcast, tá bom? Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica pra você. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, pra você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!